Pessoal, dá uma olhadinha nesse trabalho que eu fiz com os meus alunos sobre paisagens. Nós utilizamos tela escolar, né? A tela de pintura convencional. E também utilizamos tinta nanquim, que era a tinta que a gente tinha disponível na escola. No começo eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha trabalhado com a tela e o nanquim juntos, né? Porque o nanquim é uma tinta mais líquida e tudo mais. Só que deu super certo. Eu achei que as cores ficaram super vívidas. Eles adoraram trabalhar com esse material. E assim, pra gente dar início a esse projeto, eu comecei ensinando eles quais são os estilos de paisagens que nós temos na arte. Fiz uma aula com roda de conversa, com apresentação visual das diferentes categorias. E eles gostaram bastante. Depois, eu permiti que cada um escolhesse qual era o estilo de paisagem que eu queria pintar. E eles fizeram um projetinho do que eles iriam fazer nas telas, né? Primeiro eles fizeram no papel e depois a gente riscou a tela pra só em seguida a gente começar com a tinta. E esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. E que também seja uma ideia pra vocês trabalharem com os seus alunos. Obrigada pra quem ficou até aqui. E aí E aí E aí Tchau.